Bom dia meu povo galerístico, um dia muito bonito Ó as ideias Numa rua simples dessa o cara querendo ultrapassar Eu já no meio pra não der essa beisada E o cara vem querendo ultrapassar Você tá no meio, numa rua simples Que estaciona em faixa dupla Você vai imaginar que o cara vai passar ali? Dá seta, que senão esse Corolla também vai querer dar uma beisada Bom, vamos pra nossa vinheta E depois da vinheta, vocês viram que antes da vinheta já teve um trem, né? Mas vamos pra vinheta e depois da vinheta nós conversamos Sobre o assunto do vídeo de hoje, nesse dia lindo, maravilhoso Quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020 Chama na vinheta agora, querido Olá, seja bem-vindo de volta ao vídeo do Tantarcar Aqui no canal do YouTube Estamos de volta pra mais um vídeo Hoje estamos fazendo um vídeo de manhã também Porque o tempo ajuda, né? Quando o tempo ajuda, tudo fica muito fácil Eu poderia ir por outro caminho? Será? Deixa eu ver o tempo Ah, não dá, hein? Dá? Dá ou não dá? Ah, vai que dá, né? Vai que nós ver algumas beisadas diferentes Vamos por aqui então, vai Eu seria, normalmente eu iria reto Mas hoje eu vou virar aqui Bom, depois que eu tossi, mas eu cortei do vídeo, né? As tossidas não querem pra elas Não merecem participar do vídeo, não Gente, eu falei pra vocês no vídeo de ontem Que o motopeia já era Eu vou, sei lá, eu vou pôr uma foto no Facebook Ver se alguém lá do meu bairro vê E quem sabe, ah, foi ele que perdeu Vamos devolver Ou então, ah, foi ele que perdeu Vamos rasgar, vamos pôr fogo, né? Não sei, vai saber Eu tô pensando, seriamente, em comprar um outro bicho pra pôr aqui Mas Eu tô pensando em colocar um bichinho aqui Mas numa posição que mesmo que eu colocar a bolsa de A bolsa na barriga aqui na frente Não atrapalha ele E eu gostaria que vocês me dessem ideias Gente, ursinho não, hein? Ursinho não Eu estava pensando em um macaquinho de pelúcia Um macaquinho de pelúcia Ficava legal Até por causa da touca que eu tenho, né? Então o que vocês acham? De um macaquinho de pelúcia Sentado aqui, ó E segurando aqui nesse ferro aqui da frente Eu acho que ia ficar legal, hein? Então vamos lá Dependendo dos comentários que tiver Aí nós colocamos Tá certo? E eu gostaria da opinião de vocês nessa fita aí Como diz os caras aí Mas não gostaria da opinião de vocês nessa fita aí, certo? Pra ver se vai ficar legal mesmo As ideias que nós estamos tendo, mano Certo? Porque se nós colocar aqui um macaquinho de pelúcia Vai chamar a atenção, né? Aí fica mais da hora Mas aí é o seguinte, truque E aí? Tudo bem, vai Vamos supor que vocês falam Oh, ideia legal Então alguns vão falar Hum, nada a ver Minha mulher então Vai querer escurrar saiu Mas tudo bem Porque tem que parar, né? Faixa de pedestre Mas beleza Minha mulher não vai gostar da ideia Mas enfim Seta agora O carro virou lá Mas mesmo assim Tem que dar certo Porque eu vou entrar pra cá Aquela mulher vai passar baixinha? Vai, dá tempo? Dá tempo? Deu tempo, querida Nem precisar correr Sem precisar desespero Nem nada Aqui é complicado, hein? Eu tenho que ficar na minha mão O carro que vem atrás Que se dane Agora os caras que estão na faixa da direita Pra entrar pra cá É meio complicado Agora nem tanto Mas Quando o trânsito está na hora de bico Está na hora do grão de bico Aí complica Complica, complica Complica demais Eu tenho um amigo que trabalha no DAI Mas nem aqui não Ele não vai lá de baixo Então, gente Dê ideias Eu gostaria de Dar a opinião de vocês Piratininga Paris Tininga Mais de 20 tipos de carne Estouril Churrascaria Ah, tinha um churrascaria Tinha um churrascaria Estouril em algum lugar Que eu não estou me lembrando agora Ah, não vou lembrar não É, eu vi esse churrascaria Estouril ali Falei, nossa Eu acho que era lá pra baixão O churrascaria estouril Mas acho que fechou já também Negócio de pandemia Do caramba aí Vou falar a verdade Vamos falar a verdade pra vocês Viu Dá coisa, dá guazada Bom, espero que eu tenha focado o celular O fone de ouvido eu coloquei ali O som deve estar saindo Eu enfiei ele em um outro lugar Em um outro canto aqui Ele está Gente, eu vou falar a verdade pra vocês Eu coloquei uma espuma aqui No fone de ouvido Eu falei Não vai sair O som não vai aparecer aqui Não adiantou nada A mesma coisa que pôr o fone de ouvido Careca aqui no peito Aí o que eu fiz Abri um pouco As espumas aqui do capacete Fui enfiando o fone pra dentro Fui carcando ele pra dentro E não é que ficou coisado Está mais ou menos Não está aquela Beleza, né O som Porque o som é coisado Mas está legal Pop Kids Pop Kids Pop Kids Então, gente Eu estou com essa ideia aí Porque eu queria ter um negócio aqui Os caras falam assim Ai, nada a ver Nada a ver mesmo Coisa nada a ver É comigo mesmo Olha, cuidado querido Olha lá Tá vendo É isso que eu falo pra vocês Se esse carro desvia do buraco pra dentro Pra direita O motoqueiro já ia sentar na graxa Bom, podia virar aqui pra ver a prefeitura Mas eu vou reto Eu vou tossir, hein Calma É seis minutos que eu estou Porque eu cortei Mas tudo bem Vamos Que vamos Nossa, fazia tempo que eu não vi uma Max Ei, Max Olá, Max Vamos lá, Max Max é sundown Max é sundown Ó, se você descer aqui Aí na frente É a Duca de Castilha Você descer e virar à direita Na quadra No meio da quadra É o Jack Music Pub Ué, eu nunca vi uma loja Que não tem nome E aí, cadê as gordinhas? Cadê as morenas? Cadê as negronas? Não tem também Bom, quem conhece a loja Deve saber que é aqui, né mãe? Quem estiver procurando Não vai achar, não Não tem nome de nada aqui Ó, um palho aí, ó Deixa eu ver, não Esse não é igual ao meu, não O meu é quatro portas Esse é doce Podia virar aqui e descer lá, né não Vamos reto na rua do Seat mesmo Que aí eu já subo e deixo a moto No lugar certo Pode vir por aqui, ó Ah, antes tinha uma foto da Sheila Morena ali naquele negócio Emagrecendo Não sei se a Sheila Ai meu Deus Eles põem as pessoas Nas propagandas de coisas Que eu falo a verdade, viu? Não pode, viu? Mas vai pôr a Sheila Morena Numa propaganda de emagrecimento? Lógico que não Ela nunca foi gorda na vida Não, 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 não Tá errado Esse tá errado Nossa, não dá Tá errado, tá errado É Mesma coisa que querer pôr eu Como propaganda de bronzeamento artificial Não vai dar certo Não, 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 não Você tem que pegar uma mulher Que já foi que nem Você pegar a Preta Gil Ela dá uma emagrecidinha Aí você pode colocar a Preta Gil lá E a Preta Gil é fofinha A menina lá que canta Is my love Is my love Não sei o que Não sei o que Não vai valer 1,99 Essa menina aí Pô, é a Gabi Amarantos, né? Acho que é a Gabi Amarantos É o nome dela Acho que na próxima eu vou, hein? É na próxima? Que eu viro pra direita e esquerda? Então é isso daí Eu vou mandar aqui no finalzinho desse vídeo Um alô pra Tina Poeta Vou mandar também um alô Pra Maria Celeste Dias É aqui que eu viro mesmo Que tem a farmácia municipal de remédios Vocês veem pela fila Secreto Farmácia municipal de Bauru Dura que eles Os médicos do posto Dão os remédios Por que eles já não dão os remédios Pra gente que tem aí, né? Eles dão os remédios que não tem Aí não dá certo Aí a gente fica coisado Querendo Você vem num veneno Na esperança Que o remédio tem no lugar E vai falar Ah, esse não tem Esse também não Aí só vai ter esse De pirona Pirona você compra por um real Na farmácia Aí é complicado, hein? Aí é complicadíssimo Ó, o dia hoje tá maravilhoso Eu acho que não vai chover não, hein? Nossa, não tem nenhuma nuvem no céu São Sete horas Mais cinquenta e sete minutos Sete e cinquenta e sete Quarta-feira Nove de dezembro de dois mil e vinte Espera agora, querido Não vai dar tempo Agora dá Porque o carro deu certo Ele vai estacionar Então dá pra gente ir Dá certo, mano Eu fiz essa volta Só pra ficar o vídeo mais legal E eu naturalmente Bom, vamos ver Pode ir, tio Dá tempo É... Eu desceria essa rua aí, ó Pra quem vem aí da esquerda Deixa eu ver Eu vim num carro Depois dele eu posso ir Liguei em Hermes Aqui é a igreja Nossa Senhora Não Não é Nossa Senhora de nada Santa Terezinha Olha Cuidado, querido Aqui a gente vira à esquerda E tá no nosso estacionamento Aí eu tava mandando os alôs, né? Manda alô também pra Ana De Vito Ana De Vito Querida, um beijo pra você Lulu na Cozinha Pra Crespo Nobre Para todas as mulheres A Loba É, a Loba também A Loba de vez em quando vem no meu canal Obrigado, viu, Loba, querida A Sol Eu esqueço o nome do canal Sol dos Mistérios Sol dos Mistérios Obrigado, viu, você tá vindo nos meus vídeos aí Então pra vocês que chegaram até aqui com a gente Deixa o like Deixa o comentário E a gente volta Em uma outra oportunidade Deixa eu ver se a chave tá aqui E agora eu tô com outra chave A chave é do outro portão E eu venho por ali Agora tá pior Eu venho por baixo Eu tenho que vir por cima Pra dar certo Mas tudo bem Obrigado aí pela presença Clica num desses dois vídeos que aparecem aí, ó E ajuda a gente É nóis É certo? E deixa Deixa no comentário aí O que vocês acham Do novo motopeia Não vai ser Não posso chamar de motopeia, né Não, não pode Senão aí eu acho motopeia Embaço Aí o motopeia vai querer brigar comigo Aí vai falar Tá vendo? Vai fazer que nem o filme do Bolt A menina achou O cachorro igualzinho E ele já pegou ar já Então não pode ser igual Se o motopeia voltar E ele ver que é um bicho diferente Ele já, né Não vai brigar comigo Não vai ficar brabinho Não vai ficar traumatizado Tá certo? E eu vou Pôr no Instagram lá Alguns bichinhos legais Porque nas lojas chinesas da vida Tem uns baratinhos, né Do que esse Não vai poder ficar no sol, não O motopeia já era Veterano já Já tá sossegado Esse não vai poder ficar, não Então é isso daí Tenham todos um bom dia E vamos que vamos Para mais um dia de trabalho Fiquem todos com Deus Obrigado pela Cadê do Carnice E aí, Cadê do Filho? Eu vou falar a verdade pra vocês, viu E aí, Cadê do Sinai Obrigado.